Agora vem pra cá, agora pula os dois, pula, pula os dois, agora baixa, agora baixa porra Beleza, beleza, o cara tava virando aqui, nem fuderam, Doug Brunch, mas eu consigo mesmo Receba bônus de até 15% seu primeiro depósito no GoSkin E abra caixas com os melhores drops Clique no link na descrição e experimente uma caixa gratuita Seus amigos já jogam no GoSkin, e você? Aqui embaixo do mouse, de 400 pra 800, aí ficou mais rápido no geral Outra coisa que eu fiz também, que vocês talvez percebam na tela aí Nos últimos dias de bootcamp lá na Sérvia, eu voltei pra resolução do 1024 O pessoal da Imperial foi lá no bootcamp também Aí eu tava trocando uma ideia com o Deoboni Eu falei pra ele, pô, Deoboni, meu CS tá com a... Eu queria jogar com a 1024, mas a... Opa, tô de volta, hein Mas a imagem é muito feia, né, Deoboni Eu não consigo jogar mais com a 1024 Aí ele falou, falezão, coloca os dois filtros do Options em 4x Que a imagem fica mais bonita Talvez você consiga jogar E não deu outra, mano Eu botei 4x, 4x aqui em alguns filtros Que antes ficavam desligados E aí ficou um pouco melhor a imagem E eu tô curtindo jogar sempre, porque eu gosto de 1024, né Sempre joguei com 1024 Então, quer ver, ó Só pra vocês conferirem aí como é que tá aqui o meu vídeo Tá em 4x aqui no Multisample E 4x no Texture, tá vendo Esses dois 4x Aí a imagem não fica tão feia Apesar dela ficar mais feia do que a outra que eu tava usando Que era a 1280 por 960, né E é o único que encontrou os duros, vale 3, 3, 3, 3 3, 1, de lado pra você não te ver Vai ter, hein, voltou Tá de colete, ó Vai ter, voltou Tô não, tô não Alô? Alô, oi Ah, mano Você no baixo Baixo onde? Boa, cabeça Boa Boa, cabeça Vamos, porra Vamos, que bala que eu dei no bomb, véi Que bala que eu dei no bomb, véi Alô? Ajuda, ajuda Alô? Alô? Luz não E eu? Alô? Beleza Tá ganhando esse round, hein Pelo amor de Deus, hein Profissional aí jogando Pago pra isso, hein Pago pra isso, vamos ver Nossa, velho Ó o gubaleiro, véi Deu e deu, véi É pago pra jogar Mas não é pago pra carregar O meu amigo aí 9 e 22, né Aí fica difícil, né Camuça Vale pra você, meu querido Opa, ah, ah Alô 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 O cara matou no Spock O cara matou no Spock 3 O Art pegando informação É ele e o Vini Ali sempre na banana Não acertou o Varado Não acertou o Varado O Vini mata o Krik Que isso, Vini Você é muito forte, Vini Você, mano Vini Cara, eu vou falar Pra os senhores, velho Hoje, hoje Não tem Quem trocar da Fúria Ah, Gal Mas, porra Se tal jogador Tiver livre Mano Não tem quem trocar, velho Não tem Sério mesmo, velho Eu não mexeria Em nenhum dos 5 jogadores, velho Não tem o que fazer, velho Porque o Vini Que é um jogador Que eu acho que ele era mais Né, um pouco mais É, é Cara, tímido Né, um jogador E comemora Tá, tá Vai, ah Eu subi, eu subi, eu subi Não, não, não Vem, 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 vem Pula Pula, 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 pula Abaixa, abaixa, abaixa Não tem essa ano, porra Pera, 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 pera Manotei, manotei, manotei Pula, beija, pula Pelo amor de Deus Tá esse pé logo, desgraça Geradora Esse cara, ele tá pedindo Pra eu gankar a mazinha Faz 3 horas Eu não tô nem perto aqui Não tava nem perto De fechar minha live Mas ele quer que eu gank a mazinha Eu não vou gankar a mazinha Não é por causa da mazinha, não É por causa de você Que você é chato pra caralho Você é muito chato, cara Tá banido Então Deus tá meado Só porque eu sou bonzinho Não vou gankar por causa dela, não Por causa de você, moleque Desgraçado Você quer que eu gank ela Não vou gankar só por causa de você Você é chato pra caralho Porra Muito chato, cara Realmente o melhor Os resultados influenciaram a decisão da Org Junto com a pressão da torcida Ah, cara Tem muita coisa envolvida Pra esse tipo de decisão Olha, cara Muita coisa envolvida Os resultados Obviamente Não eram os que a gente custaria Já faz um tempinho Já que a gente tá tentando Tava tentando, né Mandar melhor do que a gente vinha mandando E a gente tinha Tava trabalhando duro Pra fazer as coisas mudarem de situação Mas os resultados não tavam vindo tão cedo Porque a gente queria A única coisa que a gente pode dizer É que o time não queria Parar naquele momento A gente ainda tava Todo mundo bastante investindo no projeto Mas MBR teve uma ideia diferente Pro futuro E vai caber Pra quem quiser continuar Com essa nova ideia Fazer acontecer Então Diferença de ideias aí Normal, acontece Vamos ver como é que vai ficar Pra todo mundo Mais pra frente Cara Eu acho que cada um Vai torcer mais pra Quem tem mais intimidade Pra quem gosta mais O importante é a gente Tentar Não escolher um lado assim Muito cegamente Valorizar o que todo mundo Tentou de bom, cara Todas as partes aí Tem erros e acertos Não tem ninguém 100% errado na história Não tem ninguém 100% certo Pode parecer clichêzão Mas essa é a verdade Quando a gente acha que tem Alguém que foi 100% injustiçado Porque não merecia Não fez nada de errado Ou Quando a gente acha Outro caminho Sem levar em consideração Mais coisas A gente acaba Às vezes sendo um pouco injusto Então a real é que Meu MBR Tem outra ideia pro futuro Vão ter outras pessoas Participando do projeto Nem ele sabe ainda Como vai ser Pra ser sincero Foi uma mudança Meio drástica Pegou todo mundo De calça curta Vamos ver como é Que vai ficar E a gente vai Te acertando por aqui Também Vamos ver o que vai dar Tem um clique no meu flop Tenho um break No meu chase Tenho um clark No meu race Tenho um fugues All my chase Ela gosta do meu rings Ela pira no meu trins Ela gosta de tomar um crease Com chacara clapings Tenho um clique no meu flop Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar